Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Rei, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Ancobloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Cruzeiro estar se preparando pra ter um time aí bem alternativo pra encarar também amanhã, no sábado, pelo Campeonato Mineiro. O treinador Paulo Pessoano e sua comissão técnica decidiram preservar boa parte do grupo por causa da maratona de 5 jogos em 14 dias aí que o Cruzeiro vai ter agora pela frente, né? Então ele deve entrar com uma equipe bem mesclada amanhã pra encarar também lá em tombos, né? Um jogo que ainda é fora de casa, então ainda tem a viagem, é bem difícil, né? E tipo, eu não sei muito bem, mas é porque esse jogo é um dos duelos mais complicados desse Campeonato Mineiro, né? E também é um teste legal pra Série B, porque a Tombense vai disputar a segunda divisão junto com o Cruzeiro, né? Então vai ser uma medição de forças, né? E o Cruzeiro ir com a equipe meio que mesclada, não quer dizer que ele não vai com uma equipe assim forte, né? Vamos dizer, porque hoje o Cruzeiro tem um time legal, tem um time competitivo, ele tá rodando muito esse elenco aí em todos os jogos, então amanhã talvez ele preserve mais alguns jogadores, né? Ah, foi titular aí na maioria dos jogos ou entrou em uns jogos, vamos dar chance pra outros que também estão querendo aí jogar, né? E galera, vale lembrar que o treinador Paulo Pessolano, ele tá em isolamento, né? Por causa que ter estado positivo pra Covid-19 e quem vai comandar a equipe de novo na beirada do campo é o Martin Varini, que é seu auxiliar técnico, mas claro, Paulo Pessolano tá aí durante os jogos mesmo, em ligação ali, o tempo todo falando, passando instruções pra comissão técnica do Cruzeiro, beleza? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bora falar então sobre a partida entre Tombense e Cruzeiro, neste sábado, dia 12, às 19 horas, no estádio Almeidão, que servirá aí pro técnico Paulo Pessolano fazer novas observações no elenco celeste. Na sexta rodada do Camaroto Mineiro, o treinador e sua comissão técnica decidiram preservar boa parte do grupo por causa da maratona de cinco jogos em 14 dias. E segundo a apuração da Itatiaia, farão parte da delegação que vai a Tombos, os atletas que têm atuado bem pouco, viu? Serão relacionados pro compromisso do fim de semana um bom número de garotos da base que têm trabalhado na Toca 2 com o elenco principal. E o Cruzeiro hoje, ele é o líder do Camaroto Mineiro com 12 pontos, que é dois a mais do que o Atlético, América e Atlético, que é o segundo, terceiro e quarto colocados respectivamente, né? E claro, o Cruzeiro aí, se ele vencer, ele se mantém na liderança, né? Então, é uma coisa aí que o Cruzeiro, no meu ponto de vista, tem que buscar, né? Porque depois aí, se ele pegar, né? Ele vai ganhando mais uma gordurinha, porque ainda tem o clássico agora, Inter Atlético América, amanhã também, no sábado, né? Então, uma equipe vai meio que matar a outra aí nessa competição, né? Tipo, pelo menos dar uma segurada na outra, né? Vamos dizer assim, né? Uma equipe vai segurar a outra, vai travar a outra, ou até dar um empate e trava os dois, né? Isso aí já deixa o Cruzeiro dar uma disparada legal. Mas eu entendo também que o Mineiro não é, assim, grande coisa também pro próprio Cruzeiro, mas que ele seja líder, ele tá fazendo seu trabalho legal, ele usa muito o Mineiro como teste e tá funcionando, né? Isso aí é uma coisa legal da gente ver a garotada jogar, jogadores jovens, colocar ali todo mundo pra ganhar uma chance, uma oportunidade pra tentar fazer o seu trabalho. E a gente agora torcer pra que eles consigam, né? Fazer uma boa partida amanhã contra Tom Vance e sair com os três pontos, que é o que mais importa pro Cruzeiro, né? E claro, né? É um duelo complicado, é um duelo difícil. Eu acho que o Cruzeiro entrar focado é importante em busca aí do resultado. É claro que a Tom Vance, ela não é um democrata, que vai ficar só se defendendo o jogo inteiro. A Tom Vance vai buscar o jogo, vai propor a partida, vai tentar a vitória sim, não vai ser igual um democrata, né? Que jogou aqui com o Cruzeiro na quarta, né? Então, o Cruzeiro tem que andar com a total atenção possível, né? Total preparação, eu espero que a equipe do Cruzeiro e a sua comissão técnica entrem focados ali, meio que sabendo o que tem que fazer, com estudo legal sobre o nosso adversário, né? Porque é um jogo difícil, é um jogo complicado e a gente precisa fazer um bom trabalho, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho